O Projeto Brasileiro é um conjunto de seminários que mostram da parte presencial com a parte de internet. O começo foi de 2000 com o nome do Projeto Brasil. Na época, nós criamos a primeira rede social brasileira, que era em cima de uma tecnologia chamada optômico, que acabou travando tanto. E a ideia era fazer algo multimídia, né? Quando você joga a discussão pela televisão, traz para um seminário, os seminários geram um conjunto de conteúdos. Esse conjunto de conteúdos é disponibilizado para todo mundo na internet e permite discussões posteriores aí para o fundamento dos temas levantados aqui. Com o Projeto Brasil, nós chegamos a fazer uns 52 seminários na época e a explorar alguns temas que na época eram um pouco ventilados, como a questão da tecnologia de defesa, a questão do consumidor invisível. Talvez esse seja o primeiro seminário aí que abordou essas mudanças de classes sociais e regionais que estão acontecendo no país. E a ideia que está por trás disso é que nós estamos vivendo, nós estamos no meio de uma mudança total no conceito de mídia. Historicamente, você tinha, digamos, a mídia, jornais, rádios, televisões, você tinha a mídia de opinião, digamos assim, que é o João do Quarto Poder, que é a mídia que influencia as políticas federais, você tinha a mídia regional e você tinha a mídia sensacionalista. Um tipo de mídia, segundo a classe, assim, mais voltada para a sensacionalismo. O Brasil, digamos, e essa mídia de opinião, você tem, em todos os países, assim, uma posição fundamental de levantar os grandes temas nacionais, de ser objetiva nas suas análises. O Brasil, por algum motivo, a partir da redemocratização, você falou de partir da campanha do impeachment, você teve uma mescla lá de tentar vender muito o jornal e manter a influência. Então, você acabou abrindo mão, você verdou um pouco, até bastante pelo sensacionalismo, e acabou abrindo mão de alguns temas fundamentais para a discussão de políticas públicas. Então, esses temas acabavam... Muitas experiências de ideias e conceitos relevantes que o Brasil vem desenvolvendo aí desde os anos 80, que acabavam não ganhando relevância, demorando para se impor, justamente por falta dessa visibilidade. Então, se você pegar mesmo nos anos 80, aquele terremoto que foi nos anos 80, é um homem muito rico, temos novos conceitos, novas ideias, que depois, a medida que foram crescendo aí, se transformaram em valores nacionais. Foi quando o Israel Vax começa a abordar a questão da inovação, a abordar a questão do meio ambiente, se tem a própria tecnologia do Proalco, mostrando para a gente as condições de entrar na economia verde. Agora, a grande questão é que, na época, o período, aquele período de desenvolvimento dos anos 70, foi feito dentro de um ambiente de fechamento político, que atrapalhou a formação da chamada sociedade civil brasileira. Então, quando você entra em meados dos anos 80, na redemocratização, praticamente você não tinha sociedade civil. Isso aí foi um empecilho enorme, aí, a multiplicação de políticas públicas, mesmo com a expansão daquelas ideias trazidas por grupos de vanguarda, que começam a pensar o Brasil novo. Então, por exemplo, vou pegar a questão de inovação, que é uma bandeira que é retomada só no final dos anos 90. Você tentava conhecer a universidade e levar a inovação para aquela empresa, mas não tinha noção. Como é que você vai levar? Você não tinha por onde... Os dutos, por onde as ideias podiam caminhar, até chegar às pequenas empresas. Hoje, quando você vê aí a Confederação Nacional da Impulsa lançando esse meio, esse programa de inovação, de repente você percebe que você tem redes sociais, você tem a rede do sistema S, você tem a rede de confederações, de trabalhadores, você tem as conferências nacionais, que foram alguns fantásticos aí, previstos pela Constituição de 88. O Brasil passa... Ele tem uma nova escala hoje. O Brasil... Se for pegar o Brasil de 10 anos atrás, o Brasil de Arroz, o Brasil do Fundo, ele tem uma nova escala hoje. Essa nova escala se deve muito a esse aprendizado. O aprendizado democrático. Eu lembro quando começou a redemocratização, e para legitimar a democracia, a gente tentava provar que a democracia era bom para a economia, mas eu não entendi direito o que era bom para a economia. A democracia é o valor exílio, independentemente da economia. E você percebe, a partir do momento que o país levou um bom tempo para a partir de a novelse, setores dialogando com setores, a União dialogando com o Estado, dialogando com municípios, os trabalhos horizontais entre conselhos e ministérios, essas conferências, esse modelo de conferências nacionais que vem a partir do SUS, que vem no âmbito do município, depois os municípios se reúnem no âmbito do Estado, os Estados se reúnem no âmbito da União. É todo um processo, um processo saindo imperfeito, que são aprimorados, mas que trouxeram essa noção da integração do país, que o maior ativo do país são essas redes de relacionamento, essas regras de conduta que pautam as relações entre setores e entre instâncias administrativas. E o grande desafio da segurança pública passa por isso também. Ele passa por ter uma discussão aberta sobre princípios de segurança pública, passa por uma definição mais clara de conselhos, que é crido organizado, que é segurança pública, passa pela questão da integração de dados estatísticos. Outro dia conversava com uma procuradora que está trabalhando para tentar estabelecer uma política nacional para reconhecimento de corpos. Nós não temos ainda. se cai um avião aí, você morre um monte de gente, você não sabe, não tem como identificar, não tem parâmetros, não tem... Então, essa integração de dados que passa por quê? Passa pelo bom relacionamento entre secretarias, entre secretarias e ministérios, e tudo passa por você abrir mão de poder. Isso é o que aconteceu no âmbito das empresas também. Se tínhamos departamentos que seguravam informações, quando vem a informática, a informática obriga todas essas informações a entrar em bancos de dados e ficarem disponíveis. E havia grande resistência por parte de departamentos aí, de gerência, na verdade, mais adequada aí, para poder abrir mão aí desses indicadores. Quando você vai para o âmbito das políticas públicas, eu morro mesmo. Então, você tem todo o processo de amadurecimento, de reconhecimento das diversas secretarias, do âmbito do governo federal, do governo municipais, da importância dessa integração, dessa integração para aumentar a eficácia das políticas públicas aí, em todos os níveis, em níveis de segurança. O que nós vamos fazer com esse seminário? A gente tem uma página de debates. O Brasilianas, como ele está montado? Ele é uma rede social. Nós estamos acumulando um conjunto de conteúdos para diversos temas. E cada um desses temas vai resultar numa subrede social, digamos assim, em que as pessoas se cadastram, entram nas discussões, o conteúdo fica disponível e cada pessoa que se cadastra lá tem acesso, tem o seu bloco pessoal, pode abrir fóruns de discussão, incrementar a discussão e trazer novos subsídios para enriquecer o tempo. Nós temos uma parceria com a Escola de Sociologia de Política de São Paulo. Estamos colocando gradativamente na rede dos trabalhos, dos discursos dos oficiais também paulistas que fizeram cursos lá. E, digamos assim, essa é a revolução que está ocorrendo hoje, de nível global, na mídia. Então, acabou a mediação da notícia pelos jornais, pela mídia convencional. Antes, algo para ser notícia, tinha que vir o repórter, pegar aquela informação e publicar num jornal ou numa televisão ou num rádio. E já há alguns anos a gente vem mostrando que nesse novo modelo de internet, como todos estão na mesma plataforma tecnológica, a notícia deixa de ser prerrogativa dos jornais. Então, a produção de notícias acaba essa mediação dos jornais para as notícias. E, com isso, abre a possibilidade de você dar visibilidade de massa crítica, de leitura, para um conjunto de temas relevantes que não mereceram destaque nos últimos anos. Em geral, a segurança pública é discutida mais como uma chefe sensacionalista de estatísticas, de exploração de crimes, que é algo que é bem antigo detalhista, que é uma boa leitura. Outro dia, eu conversava com um velho jornalista que contava que as pessoas populares como palhaço tinham que ter se suicidado nas santas, daí mandou um repórter para lá e o palhaço não tinha se suicidado. Daí o repórter ficou insistindo para a gente se suicidasse lá para não perder uma chete. Então, com esse novo modelo, os diversos grupos, hoje a internet é algo caótico, e esse algo caótico não é no mal sentido porque ele permite que todos os setores, o Brasil está em um processo de transformação em todos os níveis. você tem novas regiões ou velhas regiões sendo dinamizadas, você tem as novas classes sociais surgindo, trazendo novas demandas, e você tem os grupos de especialização temática nisso aí, que hoje já geram um conteúdo interno, um e-mail, um fórum de discussão muito mais rico do que aquele que pode caber, digamos, no jornal até pelas invitações de espaço de um jornal. Então, o desafio, o que é? Você criar massas críticas que possam captar as opiniões dos diversos grupos e o trabalho jornalístico vai consistir em você pegar aquela discussão que está ocorrendo, se ele sabe uma linguagem simples, aí que seja de acessível e a leitores não especializados, esse é o trabalho de jornalístico, mas você não é mais dono da informação. Então, isso que é uma tradicional, eu sou um jornalista, eu vou entrevistar uma fonte, ela me passa dez informações, eu seleciono três informações que eu acho que dão uma repercussão, o leitor nem sabe quais são as sete informações que eu abri mão, se eu tirar a frase do contexto, o leitor não fica sabendo, só eu e a fonte, e a família da fonte quando a fonte começa a reclamar lá, que foi detumpada. Nesse novo modelo acabou esse jogo, o jornalista não é mais dono da informação, porque você tem uma discussão lá que é pública, o jornalista tem que pegar aqueles dados, se transformar numa matéria, mas o original também. então se você interpreta mal uma declaração, vê o leitor, estou falando do jornalismo autêntico online, não é? Ainda tem muito esse padrão, esse padrão de você ser dono da informação ainda vai vigorar por muitas décadas nas imprensas jornalísticas. Mas digamos, nesse novo debate que você tem, o que são as ferramentas desse novo debate? a atenção é o uso de estatísticas disponibilizadas para todo mundo, os bancos de dados estão cada vez mais públicos, falta capacidade agora do nosso lado da sociedade civil de entrar nesses bancos de dados, de transformar indicadores, esses indicadores serviam de monitoramento das políticas públicas, que já vivem por muitas ondas aqui, inclusive na área de segurança, de educação e tudo. O outro desafio é a estruturação da informação, ou seja, tem todo esse caos de informação sobre segurança, sobre educação, como que eu organizo todo mundo no espaço de internet e a construção coletiva do conhecimento. Hoje nós temos duas comunidades, tem o portal Luiz Nacif, que é uma comunidade mais antiga, nós estamos com mais de 19 mil membros cadastrados, alguns produzindo conhecimento primeiríssimo. E temos uma brasileira, estamos com mais de 9 mil e 500 membros cadastrados também, dentro do mesmo conselho, tem blog, fórum de discussão e tudo isso nós vamos enfechar dentro de uma lógica de um jornal online, em que o conteúdo vai ser feito pelas próprias comunidades. Então nós estamos montando agora uma comunidade para gestão e qualidade, junto com o Movimento Brasil Competitivo, nós já temos essa parceria com a Escola de Solução Política para discutir segurança pública que vai ser ampliada, nós vamos criar uma sala de energia junto com a Brat, então a ideia é pegar todos esses grupos, abrir o espaço e eles vão gerando as suas informações, as suas notícias e expondo a discussão maior. E você vai dando visibilidade para aqueles temas de interesse mais geral. Então, esse material vai para a internet e depois os que deixaram e-mail vão receber depois um e-mail brasileiro, mostrando como se cadastrar e tudo e a gente conta depois com a participação de vocês nos debates posteriores também. A primeira etapa aqui do nosso encontro vai ser um painel sobre a sistematização de dados e o modelo das delegacias especializadas, que é muita discussão se elas trouxeram mais eficiência, se acabaram diluindo a capacidade da polícia civil.